Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de abertura da Marcha Brasília em defesa dos municípios. Essa é a 22ª edição do evento que reúne gestores municipais de todo o país. Vamos acompanhar. Senhores governadores, os presentes de Ibanez Rocha, Marcos Rocha, meus cumprimentos. Meus ministros de Estado, na pessoa do Onyx Lorenzoni, meus cumprimentos a todos. Às vezes a gente pergunta, o que um país tão rico como esse não vai para frente? Andando pelo mundo no passado e agora no presente, isso cada vez mais se torna uma realidade que nós temos que buscar o ponto de inflexão para resolvê-la. Como é que pode pequenos países, como Japão, Coreia do Sul, Israel, que perto de nós nada tem no tocante a riquezas minerais, a biodiversidade, a água potável, terras agricultáveis, como eles podem ter um IDH muito melhor do que o nosso, uma renda per capita muito melhor do que a nossa, sendo que nós temos tudo nessa terra, sempre cito o Estado de Roraima, se qualquer um de nós pode ter certeza, usando uma figura de linguagem, fôssemos reis de Roraima, em 20 anos teríamos uma economia próxima a desses países, a pouco citado. E qual o problema de Roraima, como tem em outros estados? O que que trava a economia de Roraima? A questão ambiental? Não temos problema com o novo ministro que temos aqui. A questão indigenistas? Podemos resolvê-la com a nossa ministra Damares. Os nossos ministros se falam, eles interagem, não tem vaidade entre nós, eles são pessoas igual a vocês, querem a solução para esse grave problema que temos no Brasil no momento? Eles podem chegar lá, mas nós precisamos de todos os senhores e senhoras. Nós temos uma encruzilhada pela frente. Como disse Rodrigo Maia aqui, gostaríamos de não ter que fazer a reforma da Previdência, mas somos obrigados a fazê-la nessas minhas recentes andanças pelo mundo, Estados Unidos, Chile e Israel. Aguardo uma sinalização nossa, que nós podemos dá-la ao mostrar que queremos equilibrar nossas contas, que nós temos responsabilidade. Nós não podemos continuar sendo, com todo o orgulho que tenho daqueles que produzem nessa área, não podemos continuar a depender da nossa economia apenas de commodities. O Brasil tem que investir em ciência e tecnologia e temos aqui um homem formado pelo ITA, um homem que orgulho de nós brasileiros, nosso astronauta Marcos Pontes, que em viagens fora do Brasil busca parcerias na questão de ciência, tecnologia e inovação. que isso que pode nos tirar realmente da situação crítica que nos encontramos no momento, nós somos defensores do Bolsa Família. Tanto é que anunciaremos o 13º amanhã. Mas o que tira o homem da situação difícil que se encontra, ou a mulher, é o conhecimento. E ele passa de entendimento de todos nós, temos que resgatar a função final das nossas escolas, que é formar bons profissionais, bons patrões, bons empregados, bons liberais, e não continuarmos com uma educação como, lamentavelmente, em parte ainda continua, formando militantes. Nós queremos homens e mulheres, nós queremos nossos filhos melhores do que nós. E nós faremos nossos filhos melhores do que nós, para a alegria de nossas famílias, cujos valores foram tão desgastados nos últimos anos. Vamos juntos resgatar o futuro do Brasil. Nós temos potencial para isso. Nada eu, Rodrigo Maia ou Alcolumbre possamos fazer, se não tiver vocês, e na frente de vocês, o povo para estar do nosso lado. O povo é que tem que dizer para onde nós devemos ir, e não o contrário. Quando nós assumimos um cargo para o Executivo de tremenda responsabilidade, não interesse seja o meu ou do humilde prefeito de Grissério, como toda certeza deve estar aqui, a cidade onde eu nasci, a nossa responsabilidade é enorme, a nossa dedicação tem que se fazer presente 24 horas por dia. Vamos resgatar o futuro do Brasil. Estaremos em viagem nos próximos meses para a China, para a comunidade árabe, de volta aos Estados Unidos. Eu quero depender de mim, mas passa, obviamente, e assim é a regra democrática pelo Parlamento Brasileiro, nós queremos explorar racionalmente a nossa Amazônia. Se qualquer um desses países pelo mundo tivesse 10% da riqueza que tem a Amazônia, eles não se preocupariam com o futuro dos seus povos. Já estaria garantido. Queremos um índio do nosso lado. O índio quer ser o nosso irmão, ele é o nosso irmão. Não podemos criar óbvices, impedimentos, barreiras entre nós. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos brasileiros. Independente de filiação político-partidária, de gênero, raça, cor, seja lá o que for, nós temos que nos unir. Ninguém será superior a nós no mundo se nós nos unirmos nesse projeto. Meus senhores e minhas senhoras, abandonei aqui o escrito porque a emoção e a razão falam mais alta. Não existe responsabilidade maior, orgulho e honra do que num momento como esse se dirigir a uma plateia tão seleta, tão responsável, tão patriota e, em grande parte, tão temente a Deus. Meus amigos, meus irmãos. Disse aqui Rodrigo Maia e disse também Davi Alcolumbre. Nós temos pouco realmente. Mas queremos dividir o pouco que nós temos com vocês com o Pax Federativo. Como disse, quem me antecedeu também, conversei com o Paulo Guedes ontem, deu sinal verde, vamos apoiá-lo na majoração do Fundo de Participação de Município com a Emenda Constitucional. Aqui não existe presidente da República, governador ou prefeito. Somos todos iguais, na busca de um mesmo objetivo, que é o bem-estar da população brasileira. Estamos juntos. O Brasil é nosso. Um grande abraço a todos vocês e Deus abençoe o nosso Brasil. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de abertura da Marcha Brasília em defesa dos municípios. Essa é a 22ª edição do evento, que reúne gestores municipais de todo o país. A marcha é uma mobilização democrática, realizada anualmente, e se tornou um dos maiores eventos políticos do Brasil, contando com a presença de prefeitos, secretários municipais, vereadores, senadores, governadores, parlamentares, estaduais e federais, ministros e presidentes da República. Em seu discurso, na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da reforma da Previdência para o equilíbrio das contas do governo. Falou também que o Brasil precisa investir em ciência, tecnologia e educação. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre esse assunto, você acompanha ao longo de nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue na NBR TV do Governo Federal. Jair Bolsonaro, 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 J